Olá pessoas, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês Como se sentem esta noite? Lauren Horagic perguntou isso uma vez e eu quero saber agora de vocês Como vocês estão se sentindo depois deste domingo maravilhoso, emocionante Cheio de grandes expectativas Então, qual o sentimento que está dominando o seu corpo agora? Você está extasiado? Está em choque? Você está orgulhoso? Tenho certeza que você está orgulhosa, não é mesmo? Porque eu estou muito orgulhosa, muito, muito mesmo E para quem não está entendendo, neste domingo que passou agora dia 20 de novembro Além de ser consciência negra e tudo mais Aconteceu o American Music Awards, o Ama Ou AMA E nós estávamos com muita expectativa para este dia Botamos igual loucos porque é uma premiação muito importante, muito importante mesmo E lá estávamos nós assistindo o Red Carpet Ansiosos pela chegada do maravilhoso quinteto Dessa girl band que está dominando o mundo vulgo Fifth Harmony Que destrói a gente, não é verdade? Você estava esperando? Você estava esperando que eu sei? Vocês estavam esperando assim como eu estava também Bom, as meninas chegaram já lacrando com tudo Pela primeira vez em mais de quatro anos de grupo Todas as cinco estavam perfeitas Tanto o quesito cabelo como o quesito roupa O que já deixou todo mundo impactado Eu fui tombada, fiquei no chão, fiquei sem voz Foi muita emoção Eu não sei como vocês se sentiram, mas Eu quis gritar Foi quente, foi muito quente Muito quente, muito quente Ok, né? Passou as emoções do Red Carpet Estávamos lá nós Quietinhos esperando a apresentação das meninas da música That's My Girl É, That's My Girl que antes do AMA começar Estava lá na centésima posiçãozinha do iTunes US Foi apresentado no estilo Mad Max super fodástico Para você que não assistiu a apresentação Por favor, assista O link vai estar na descrição, tá bom? Porque foi uma das melhores apresentações das meninas Tanto em quesito coreografia, roupa A cenário também Foi muito, muito, muito foda Fiquei sem voz Não estava conseguindo falar direito Foi muita emoção, gente Porque, tipo, quatro anos esperando uma apresentação desse nível E a gente teve A gente via, assim, todo mundo agitado Todo mundo dançando, cantando Ai, muito orgulho, né? Eu sei que vocês estão orgulhosos E depois da apresentação Impressionantemente Ou não, né? Já que a gente já esperava que o AMA Fosse uma grande divulgação de That's My Girl Hoje, antes de gravar o vídeo Pela última vez que eu olhei Ela estava em 36ª posição Era 34ª Estava no top 40 Lá do 100 subiu bastante Espero que venha um top 10 ainda Aí porque That's My Girl É um hino, né, gente? Estou muito nervosa Porque eu cheguei na parte que eu queria Ai, gente Desde 2013 As meninas estavam indo ao AMA Como convidadas Apresentaram prêmio Já cantaram Naquele carpet que fica do lado de fora Que eu não lembro agora o nome Mas nunca tinham tido uma apresentação principal E esse ano veio a apresentação No palco principal Que foi foda Como vocês já estão sabendo Como tomei uma nomeação Com o Work From Home Com o Ty Dolla Sign Como Best Collaboration of the Year Foi muito nervosismo Eu não sei como teve gente que sobreviveu Porque simplesmente É uma das categorias mais importantes Do AMA E pra nossa alegria, né? E pra recompensar todas as noites Dias Momentos da vida Em que a gente votou Que nem escravo mesmo Nós levamos o prêmio Elas levaram, né? Porque a gente só leva Só leva o agradecimento Teve um agradecimento lindo e maravilhoso O lado das meninas A Arya falou Camila falou Daina falou Bichinha teve até que lê Que tava escrito no celular Muito eu Porque Nessas horas com certeza dá um branco E elas receberam o prêmio Junto com o Ty Dolla Saíram fotos lindas e maravilhosas Tanto com o prêmio Como antes Com a roupa do Do red carpet E Gente, eu nunca fiquei tão feliz Com o evento Porque Realmente foi o evento Em que as meninas Arrasaram do início ao fim Dessa vez não dá pra fazer Nenhuma crítica Porque a gente sempre comentava O cabelo de tal tava ruim O vestido da pessoa tal Tava meio estranho Ah, a voz não tava legal Tava tudo perfeito Tudo, tudo, tudo perfeito Então me contem Qual foi a reação de vocês Com o AMA desse ano Ahm Os comentários estão aí embaixo Pra isso, tá bom gente? Vamos conversar um pouquinho Sobre o AMA Ahm Muito obrigada pra você Que nos acompanha Redes sociais estão aí embaixo Minhas, da Suzane Do canal Assim como dos nossos Ahm Nossos parceiros também E eu espero vocês No próximo vídeo Beijão e até mais Tchau